A minha biblioteca tem uma história interessante porque quando eu era menino, assim, 13, 14 anos, a minha mãe tinha... eu ia para um evento da escola, uma excursão, e a minha mãe me deu o dinheiro para ir pagar a excursão e eu passei numa livraria e decidi lá na última hora que eu, em vez de ir para a excursão, iria comprar os livros. E aí comprei alguns livros, cheguei em casa com esses livros e a minha mãe ficou chateada porque eu desisti da excursão e comprei a livraria. E assim começou a minha biblioteca com uma meia dúzia de livros que eu comprei nessa ocasião lá em 13 de maio. E depois disso eu fui juntando livro daqui, juntando livro dali. Hoje eu tenho uma biblioteca enorme, já desmanchei algumas quando me separei e, enfim... Biblioteca é uma coisa que hoje em dia, na minha opinião, está meio de dinossauro, assim, né? Porque com as novas tecnologias, a gente poderia ter bibliotecas todas elas eletrônicas, né? Com e-book e etc. Mas alguns, como os velhos, que nem eu, assim, ainda mantém um certo fetiche com o livro. Olha, antes de eu me tornar professor da PUC... Eu, antes eu era professor de segundo grau e tal, eu não usava tanto bibliografia como hoje, mas antes de me tornar professor da PUC eu utilizava uma ordem que eu chamava de afetiva entre autores. Então assim, eu botava autores do mesmo naipe, do mesmo gosto, brincando até com o texto do Jorge Luiz Borges que diz que na biblioteca dele ele colocava... ele jamais botava junto os inimigos em vida. Então eu levava aquela brincadeira a sério e fazia essa separação. Mas assim que eu comecei a me tornar acadêmico, ter uma carreira acadêmica, aí tu precisa um pouco mais de organização, eu organizo por assuntos. Então, por exemplo, aqui eu tenho... Essa parede aqui atrás é livros teóricos, e daí cada uma dessas estandes tem divisões, né? Teoria norte-americana, teoria isso, teoria aquilo. Então a minha organização é por assunto, de tal forma que eu consiga localizar rapidamente os meus livros. Eles são bagunçados, mas eu conheço a minha própria bagunça, então eu sei onde eles estão. Se alguém viesse organizar os meus livros eu não me localizaria nunca mais. Mas eu sempre penso de um dia contratar um bibliotecário e fazer uma organização científica da biblioteca. Ter um computador aqui que pudesse acionar. Mas como lá em cima na casinha eu tenho uma outra parte da biblioteca, e aqui em cima no segundo andar da casa também tem livros, no quarto da filha tem livros, então na verdade essa biblioteca tem uns três, quatro lugares simultâneos. Olha, eu, por exemplo, não coloco os meus livros na biblioteca. Nenhum dos meus livros está aqui na biblioteca, a não ser que espalhado assim uma hora que eu precise do livro e tal. Mas eles não estão como livro de referência localizados em algum setor da biblioteca, porque eu acho que os meus livros não são dignos da minha biblioteca. Então, depois, mas quando eu tiver morrido, se alguém quiser organizar meu livro em estante de biblioteca, faça isso. Mas eu não faço isso. Então, na parte de literatura brasileira os meus livros não constam. Na parte de literatura gaúcha também não constam. Exatamente por causa disso, porque eu acho que enquanto o autor está vivo, ele ainda não tem que se autoclassificar ou ser classificado. Lógico que numa outra biblioteca, se alguém tem os meus livros na biblioteca, vai ter que botar organizadamente lá, mas eu mesmo não faço isso. É interessante essa tua pergunta. Nem sempre a gente pensa sobre isso, né? Eu acho que toda biblioteca é um continente de mistérios, de... Eu gosto de pensar nessa coisa da biblioteca em si, né? Desse corpo chamado biblioteca. Eu tenho alguns livros que são muito especiais. Eu tenho, por exemplo, uma edição... Eu não vou localizar agora, não sei o que ele está lá. Mas eu tenho uma edição do Fausto, do Urfaust, do Goethe, do início do século, uma edição alemã, que sobreviveu a um bombardeio, por exemplo. Que foi salvada das cinzas de um bombardeio na Segunda Guerra Mundial. E uma pessoa me deu de presente, ou eu questiono o meu livro se eu ganhei de presente de alguém da Alemanha. Depois, um dia eu estava numa grande livraria no centro de Nova York, na Barnes & Nobles, e localizei um livro que eu gosto muito, uma escritora americana que eu gosto muito, que é a Dorothy Parker. E quando eu peguei o livro na estante, eu vi que o livro estava autografado por José Leogoy. dizia em inglês, esse livro pertence a José Leogoy, não sei o que, ele assinou e botou a data, 1960. Achei que ia custar uma fortuna o livro, pelo autógrafo dele, e a circunstância do livro, em bom estado e tal. Quando cheguei para pagar o livro no balcão, me custou uns dois dólares. Então eu tenho alguns livros assim que têm esse tipo de história. Eu gosto muito de livros que eu compro em livraria Seba, que tem anotações das pessoas que tiveram um livro. E eu também sou sócio, membro, membro na verdade da Confraria dos Bibliófilos do Brasil, que foi fundada por José Mindlin. Nós somos 300 ou 350 brasileiros que somos parte dessa associação, dessa sociedade. A gente paga uma mensalidade, uma anualidade, e recebe os livros especialíssimos, feitos à mão, com ilustrações únicas, cada livro tem ilustrações diferentes. Então são livros de alto valor, tanto material quanto simbólico. Então também gosto muito dessa parte da minha biblioteca. Falta, falta muito livro essencial na minha estante, mas eu... Porque assim, a minha biblioteca, a parte visível é essa aqui, e a parte invisível está fechada lá em cima, na minha casinha, que depois eu vou mostrar para vocês, que é a minha biblioteca de Chochmanistará, Sabedoria Secreta. Então lá na minha outra biblioteca, pequena biblioteca, mas valiosíssima, estão faltando algumas obras muito importantes para Sabedoria Secreta, e dois livros que eu só tenho cópia manuscrita e não tenho cópia do livro publicado, e acho que ninguém tem. São os dois primeiros livros escritos na história da humanidade, que é o Sefer Hashmot e o Sefer Har-Raziel, de um sujeito chamado Adão Arrishon, e que a Bíblia chama de primeiro homem. Ele é o primeiro homem porque escreveu esses dois livros, e não porque fosse o primeiro ser humano sobre a Terra. Mas é que muita gente não sabe disso. Então assim, me faltam alguns livros do Abulafia, alguns livros do Isaac Lúria, mas eu ando pesquisando pelo mundo inteiro, agora eu vou a Israel no dia 6 e lançar um livro meu novo lá. E talvez eu encontre algumas preciosidades de Sabedoria Secreta por lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho